Mamãe, eu estou voltando Não posso ficar aqui Saudade está me matando Desde o dia que eu parti Eu não mandei o retrato Que um dia lhe prometi Não comprei meu terno novo Porque eu não recebi Com o coração em braça Mamãe, eu volto pra casa Do jeitinho que eu saí A noite eu estou dormindo No fundo da construção Eu estou passando frio Sem coberta e sem colchão Na minha roupa surrada Não tem quem prega um botão O velho rádio quebrado Já não muda a estação Ele só faz sintonia Com a saudade que judia Na onda do coração Mamãe, a sua casinha É minha grande mansão Vejo ela arrumadinha Na minha imaginação A panelinha de barro No cantinho do fogão Já estou sentindo cheio Do tempero do feijão O velho pano de prato Ainda vejo o formato E o jeitinho E o jeitinho Nas suas mãos É nessa casinha pobre Que a minha mãezinha mora Quem tem a mãe tem rainha Tem carinha toda hora É meu caquinho de gente Mas sei que ela me adora Eu sou seu filho pobre Que um dia foi embora Mas agora estou de volta Mamãe, vem abrir a porta Pro filhinho da senhora